Cara, eu vou cair muito errado. Eu vou cair aqui numa casinha. Não tem baú aqui, ok. Ok, velho. Tem... Tô indo aí nessa direção. Eu vou passar num baú ali. Se tiver um baú ali atrás das árvores, tô indo aí. Achei que erguei o volume do Skype aqui, peraí. Nossa, tô com o face aberto, cara. Sou louco da cabeça, velho. Tu é retardado, meu. Por isso que eu ia mostrar. O que é difícil de escudir em três? Né? Ó, cara, eu falei que o safe ia fechar aqui? Confia na cal. Confia. Fizer, cara. Confia, cara. Agora ficou boa a voz. Aumentei o Skype. Beleza, beleza. Beleza. Só tem o escudinho aqui, mano. Nada mais. Não tem o rifle nem nada. Escudinho? Um escudão e slurp aqui, velho. Beleza, beleza. Tem um escudinho aqui pra ti. Eu já tô indo na sua direção. Peguei o escudinho também. Nossa, eu marquei muito rápido de coisa. Merda. Uh, morri. Ha, legal. Esse jogo é da hora, velho. Esse jogo é da hora. Tá a hora. Ah, não. Eu esqueci que eu não posso jogar de moto nesse jogo, velho. Ha, ha, ha. Tô indo aí. Tô com quatro escudinhos já. Escudinho ou um só? Caralho, tamo com um escudinho. Ai, tio. Pisto. Falta bala que eu não tenho. Cara, eu não tenho rifle. Tô com uma 12 verde. Porra, é essa? Eu tô muito lá. Tô muito lá. Tô indo aí. Eu não tenho 12. Preciso de 12. Tenho só uma. Ô, por que que tô subindo esse morro aí? Esse morro aqui de subir. Tem uma casa aqui, cara. Tem casa aí. Tem uma casa, cara. Nunca subi disso. Tu quer carregar escudinho? Eu carrego, carrego. Opa, era isso mesmo que eu queria agonizar. Tu quer uma 12 de vamp verde? Eu quero, opa. Eu quero, hein. Tá aqui em cima da casa escudinho e 12 verde. Vem aqui. Beleza. O que que tu pegou aí no baú? De rifle eu não peguei nada. Não tinha nada de rifle. Não, não. Mas tu falou que eu pegou um bagulho bom. O que que tu pegou? Uma 12 azul. Ah, bom. Ah, tem um rifle aqui em cima. Um M4. Aonde? Ah, é verdade. Tem uma 12 de bunker ali na garagem. Aham. Peguei já. Eu tenho 58. 58. Babi, dá um pouquinho aí. Tô com 30 só. As 30 do paint, tá ligado? Então eu vou te dropar aqui. Eu tenho 30 do paint e 28. Você vai me dar aí umas 10, hein. É qual que é? A média? Sim, eu tenho 28 bala, velho. Vou dropar. 12. Não, tu vai ficar com mais que eu, velho. Claro que não, né? Tô com 42. Seu retardado que não sabe contar. Tô com 46, velho. Então, né, cara. Eu quero muito. Já vou usar? Espere aí, espere aí. Tem, tem, tem. Tu não pegou metal, mano. Quem é que não pega metal, velho? Metal. Metal de graça. Nossa, saudades de alguma coisa boa. Que se sente. Opa. Vai encostar. Qual que é a tua M4? Pega uma verde. Beleza. Já tô subindo. Só que tem um baú aqui, pera aí. Tem um baú aqui. Tem uma M4 verde ali em cima. Ah, achei uma azul aqui. Não precisa. Ah, beleza então. Ok. Não precisa. Não! Eu ia pegar munição, cara. Ah, que ladrão, velho. Tô multi-cru, né, velho? Que ladrão, cara. Rouba não, velho. Ah, não. Eu tô roubando sim, cara. Dei ver. Eu tô sem munição de risco. Ah, eu também, né, cara. Tu sabe disso. Ah, mas tu tá com mais agora. Seu bandido. Que, né? Aquela casa lá? Ou vamos pra moderna aí? Pra assombrada? Vamos. Tá, tu já tá indo na assombrada, então. Vamos aí. Parece que o caso assombrada, né? É que ali acho que já foi. Sei lá, o negro. Os caras que saem de presente vão tudo aí. Sei lá. Será que vai ter gente? Tá aberto? Não. Tô fechado. Não vai ter ninguém, velho. Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá. Obrigado. Tô com mais que eu, cara. Claro que não, cara. Tô com 113. 123. Então. Ó, tem cara ali. Aonde? A direita ali. 105. Vamos, 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 vamos. 105. Nossa, tá que foda-se, velho. Se morrer, eu digo, velho. Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Sim. Matei um. Matei, matei. Nossa. Hum. Os caras tão muito sem vida, mano. Isso é louco. Continua pegando, né, velho. Cadê? Não sei. Oh, vamos subir nesse morro. Oh, vamos subir nesse morro. Vai, vai dar bom, vai dar bom. Então, foi. Tô com duas sniper aqui. Uma de teco e outra de... Ó, tem um baú aqui. Ó, tô vendo. Tô vendo lá em 165. Ó, tá vendo? Correndo lá. Não vi porra nenhuma. Matando-se. Tá de pistola silenciada. Ah, não. Tá longe. Tá longe já. Deixa. Nossa, eu vou atirar. Não. Aqui, velho. Aqui. Não, ele tá muito longe. Ele não vai saber nem de onde. Ah, beleza. Beleza. O cara tem um morro mais alto que o nosso aqui, hein. Pior que tem. Tá fora da safe. Sim. Isso tá fora da safe, meu. Tá valendo. Fechou em nós. Pô, tu não quer ir naquele morro ali? Não, naquele, isso. Nesse aí. Lá do fundo. Aqui tá terrível. Aqui tá terrível. Esse pá. É. Deixa eu ver. Isso aí tá meio, tipo, no canto. É, então. E se fechar nesse? Tá, então vamos ficar aqui. Tá massa, tá massa. Pô, tá ligado que tem, tipo, muito lugar pra subir nesse morro aqui, né, mano? A gente vai tomar muito certo a costa. É, velho. O negócio é aceitar, né? O destino, né, cara? Alguém vai subir aqui, mano. Certeza. Tô vendo ninguém. Eu acho que tem 13, só. Tem 11, na verdade. Caralho. A gente só encontrou dois, né, mano? E eu não matei ninguém nesse jogo ainda. Caralho, hein? Sim, a gente se encontrou aqueles dois malucos que tavam loteados e sem vida. Hum, best. Ah lá em cima do outro morro. Ah, onde? Ah lá em cima do outro morro. Do outro morro? Lá no fundo. Tá vendo? Não. Não, não tô vendo. Lá em cima do morro? 345. Tá, tá, tá. Eu vi, eu vi. Caminhando? Vi, vi. Ele tá sozinho. Não sei, velho. Eu não vou atirar. Não, ele tá bem. É, eu não vou atirar, não vou atirar. Mas que dá vontade, dá, né? Tem um drop bem aqui do lado. Não tem outro caindo, velho? Não. Só tem uma, só tem uma, parece. Ué, o cara tá sozinho, ó. Ai, tá triste. Mas que dá vontade de atirar, dá, né? A gente vai errar, muito certo. Cara, eu acho que vai vir alguém aqui do... Do lago, mano. Sei lá. Sim, vai ter nego vindo. Sempre tem a impressão que vai vir nego do lago. Caramba, mano. A gente não acha ninguém. Opa, tiro aqui. Aonde? Ovo não. Não sei. Você tá ficando louco. Safe tá fechado. Um dia safe. Um dia safe. Ó, tem cara aqui. Tem cara aqui. Aqui embaixo. Aqui, aqui. Aí, ó. Tô vendo. Ai, calma, calma, calma. Caralho, meti uma bala muito linda nele. Caralho, esse cara não morre, mano. Tu quer o match kit, hein? Ai, tô aceitando. Ou usa a bandagem, eu tenho o setup. Tá, não. Usa o match kit. Cadê o kit aqui? Caralho, esses cara não erraram um tiro em mim. Me deram três OGS, pá. Escar não tinham muita coisa. Pô, tu quer... Tu quer um escudinho? Escudinho? Ah, tô aceitando. Tem escar lendário aqui, tu já tem? Peguei, peguei. Não. Nossa, eu nem vi que era uma escar. Peguei o escudinho. Eu tô com duas escar, mano. Não vou perdoar, não. Vou pegar aqui a bandagem. Vai se ler o pijama. Beleza, peguei o escudinho, então. A gente vai ter que correr daqui, mano. O safe não fechou aqui, não. Oh, pegaram o drop. Pegaram o drop. Foi aqui do lado, aqui na árvore. Onde é que estão os caras? Ali embaixo. Tirei o escudo? Eu podia ver. Nossa! Caralho, eu construí muito na árvore. Vai, vai. Aga, é isso? Calma. Vamos lá. Não. Não, é que é pra boiar aqui. Tá meiado, tá muito meiado. Morreu, morreu. Oh, o outro tava aqui no canto, cara. Parece que eu tinha visto o cara aqui no canto. Eu juro que eu vi ele aqui no canto. Sei lá. Não, derrubei ele. Eu não sei. Tem outro. Ali, ali. Baixo. Boa. Boa, boa. É a escudinha aqui. Oh, peguei metkit. Hmm. Oh, tem... Tem lança-granada aqui. Tu não vai querer? Eu não tenho espaço. Ah, pega. Pega aí, pega aí. Eu não tenho espaço, não. Deixa que eu pego, deixa eu ver. Eu tenho munição pra gente. Tem uma pistola aqui. Incomodou. Pega aí, pega aí. Estou sem espaço. Partiu, partiu. Tu quer ir pro baixo ou ir pro cima? Vamos, vamos pro baixo, vamos pro baixo. Tem um sozinho, coito. Pior. Outro é sozinho, cara. Ah, tu quer ir pro cima? Vamos, dá pra subir. Tá. Eu só vou ver onde os caras estão. Beleza, o cara pegou o drop. O cara o drop, eu já vi. Lá. Não, vamos descer, vamos descer. Tô descendo. Fiz um forte ali. Tô descendo. Tô descendo, tô descendo. Vamos. Eu perdi HP, mano. Eu perdi 5 de HP descendo. O cara tá ali, o cara tá ali. Ah, também, também. Tô indo ali no cara. Dá pra ser. Ah, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Peraí, 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 peraí. Não, ele tá aqui. Peraí, peraí. Matei, matei. Ele tava sozinho. Pode crer, então. Pode crer, então. Pegar esse cordinho aqui. Onde é que tem os caras? Na casa, na casa, na casa. Não vai. Não, o cara saiu. Mano, tem um em cima. Um em cima e um embaixo. O cara saiu muito na hora do tiro. Em cima e embaixo? Sim, em cima e embaixo. Mostrago, mostrago. Nossa, cara. O cara tá no full sniper. Será que eu vou usar um... Uso aí, use aí. Eu vou... Cara, eu acho que eu vou usar meu kit médico aqui. Onde é que eles estão que eu não vi ainda? Então, um tava em cima e outro tava embaixo. Ali na casa. A casa ali do lago. Eu vou usar meu kit, mano. Só pra pegar 5 de HP. Esperem, não avance. Tem que te ver um, espera. Deixa eu ter um, tomar. Tá, mas não avance. Espera um pouquinho. Ah, tem que avançar. É, vamos avançar. Aqui não pega. Vai, vai. Ah, eles iram, spa. Acho que eles te viram. Cadê os caras? Sumiram. Tá vendo. Tá, eu vou avançar, vou avançar. Espera que eu vou atacar a granada, cara. Nossa, bugou aqui. Ah, o cara tá atirando em mim. Nossa, eu fiz mais escadinha pra ti. Vai, vai. Tô avançando. Não, tem armadilha aqui. O cara não tá aqui. Os caras tão aonde, velho? Tô embaixo. Boa, boa. Foi, um foi. Onde é que tá o outro? O outro tá em cima, acho. Não, não. Eu tava em cima. Não tem ninguém em cima, não. Tá embaixo. Tá ali, tá ali. Onde, onde, onde? Tá ali nesse... Matei, matei. GG, pô. Ah, de dúvida seguida, Manu. Nice, nice. Jogamos muito bem. Nice.